Aplausos 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 Eu não piango, sou um grau, piccola, certo, ti rovinerou. Sou também uma canaia, e se criticou o seu cuore, abronzado, delirante. E abronzado, como eu sou, é tudo vero e tudo amor. A abronzado, como eu sou, é tudo vero e tudo amor. E com a pelle delirante, e com o mare tra le gambe. E com a pelle delirante, e com o mare tra le gambe. E com a pelle delirante, e com o mare tra le gambe. E com o mare tra le gambe.